Boa tarde, estou aqui no bairro Nova Suíça, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui desta área privativa Uma área privativa aqui em U, é grande, enorme, excelente, temos sala conjugada com a cozinha Possui aqui armários na parte inferior da pia, ali ao lado nós temos um banheiro de serviço e a área Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Ao lado aqui nós temos acesso à área privativa, nós vamos passar aqui pela sala Aqui nós temos a área que é a varanda, aqui é uma área enorme, aqui é a porta de vidro da sala de correr Vamos acessar aqui o entorno da área privativa aqui do apartamento Como vocês podem ver, é uma área imensa, uma área excelente, muito boa Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui Ali nós temos o acesso à área de serviço E a cozinha, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da área, uma área muito boa Aqui nós temos já a entrada da área Acessando aqui a cozinha, vou mostrar para vocês agora os quartos, são três quartos, um delicioso suíte Aqui a nossa direita nós temos o banheiro social, possui box de vidro, espelho e também o armário baixo da pia Aqui é o primeiro quarto, possui armário planejado, que é o excelente aqui, o guarda-roupa O segundo quarto também conta com o armário planejado Deixa eu mostrar para vocês aqui mais um pouco E vamos finalizar aqui o terceiro quarto, que é a suíte O banheiro do suíte também conta com o espelho, armário e box de vidro Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco Do quarto da suíte também conta com esse guarda-roupa aqui enorme E é isso, se vocês gostaram, venham acessar o nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita